Música Começa hoje a Mostra Sesc de Cinema Edição Londrina no Sesc Cadeão Cultural. A Mostra foi realizada em julho e agora reeditada em comemoração aos 80 anos de Londrina e a inauguração do Sesc Cadeão. A Mostra destaca em sua programação Produções Locais. Hoje às 8 horas da noite serão exibidos curta-metragens de como o de rara restaurados por Caio Júlio Cesario e o filme Londrina 1959 de Orlando Bicentini. A Mostra termina neste domingo. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes. A capacidade do Sesc Cadeão é de 66 lugares. Informações pelo telefone 3572-7700. Legenda Adriana Zanotto